O Galho Negro, o nosso Galho, o Galho Negro, Adam Beto, presidente, Adam Beto, presidente, o nosso Galho Negro, o nosso Galho Negro, o nosso Galho Negro, o 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 que cada uma daquelas pessoas ao longo do caminho que saiu para nos saudar estava a saudar seguramente uma delegação da UNIT estava a saudar o seu presidente mas estava também a dizer-nos que a sua esperança de uma angola com quem lá está sentado não vai realizar-se não vai, não vai infelizmente porque quem lá está sentado quem lá está sentado esqueceu-se do seu povo esqueceu-se do seu povo num país como o nosso num país tão rico como o nosso vermos o desfile de pobreza e de abandono a que o país está votado quem lá está sentado não está capaz de cumprir a sua missão infelizmente eu senti eu senti a dor eu senti o sofrimento eu senti o apelo e a esperança em cada uma daquelas vozes em cada uma daquelas pessoas que nos foram acompanhando ao longo do percurso que nos foram saudando mas era uma saudação de apelo uma saudação a convidar-nos a pararmos a refletirmos o país e a vermos que é demasiado o sofrimento a que se votou este nosso povo demasiado fui passando mas fui recebendo os recados os recados dos camionistas dos motoqueiros de toda a gente salve-nos 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 e eu só cito aqui para que me oiçam lá onde se encontram sentados governar é cuidar governar é proteger governar é acarinhar governar é defender este povo extraordinário não é isso que nós nos temos estado a perceber que está a acontecer não é isso nós tínhamos a vinda ao Ambo há muito decidida a direção da UNITA decidiu que nós devíamos caminhar sempre e cada vez mais em proximidade das nossas comunidades que nós devíamos fazer da nossa presença uma presença de constatação de proximidade ao cidadão e que nós devíamos descer dos nossos gabinetes e ir para os municípios trabalhar e fazer desse trabalho nos municípios a nossa bandeira para melhor fazermos o cumprimento da nossa missão e é por causa disso que há um tempo que nós temos saído de Luanda e temos visitado as províncias e os municípios do nosso país e temos trazido conosco os deputados das áreas onde nós temos deslocado e temos trabalhado nas comunidades de maneira transversal em cada um dos municípios que nós visitamos por uma questão de correção nós temos saudade das autoridades uma questão de respeito de nossa cultura de educação política porque apesar da diferença os nossos adversários são parte integrante do país e juntos se nós aprendéssemos a trabalhar juntos por Angola não estaríamos com esta Angola pobre que temos hoje não estaríamos não estaríamos e nós temos saudado as instituições como um exemplo de diálogo também mas também para partilharmos a nossa visão e para ouvirmos aquelas que serão as suas realidades as suas preocupações as suas dificuldades para podermos também ajudá-los a desempenhar a sua missão porque muito governante precisa também da nossa ajuda para cumprir com a sua missão muitos pensam que não precisam e precisam bastante da nossa ajuda temos cumprimentado e trabalhado e ouvido as outras instituições as igrejas as autoridades tradicionais a sociedade civil é assim que em cada uma das localidades que nós temos visitado nós temos nos sentado com os representantes da sociedade civil de forma transversal e é isso que vai acontecer aqui também no Ambo em todos os municípios que nós formos visitar ouvir quais são os anseios mas também quais são as dores quais são as expectativas das classes profissionais dos nossos professores dos nossos enfermeiros dos médicos dos nossos magistrados dos nossos copapatas das nossas zongueiras das nossas mamães dos nossos desmobilizados desta nossa juventude que é sempre maioritária nestes nossos espaços de partilha ouvir e partilhar a visão que temos de caminho para um futuro diferente para melhor desta Angola que nós temos hoje não é normal sair de umas eleições não fizemos ainda um ano e termos o país triste que nós temos hoje triste nós temos mesmo uma Angola desencantada uma Angola que não está satisfeita com a sua governação é mentira ou é verdade? é verdade uma governação que tem mostrado muita insensibilidade em relação ao seu próprio povo num país tão rico e numa altura em que temos o petróleo em alta em que entra muito dinheiro nos cofres da nação mas esse dinheiro não se vê em benefício da vida das comunidades é mentira ou é verdade? é verdade e então nós temos vindo para a estrada para que nos acompanhem e nós temos a certeza que esta entrada no Ambo foi completamente acompanhada pelo poder lá em cima completamente porque dizia eu que nós decidimos andar nos municípios e nós já tínhamos decidido que a etapa seguinte era o Ambo no mês de junho e tínhamos decidido antes do aumento do preço dos combustíveis entretanto o governo decidiu tirar os subsídios à gasolina devo dizer a todos aqui que os subsídios aos combustíveis em Angola há muito tempo que nós todos sabíamos que era preciso retirar um pouco os subsídios mas era preciso ir retirando de forma preparada partilhada gradual com medidas que não expusessem as classes trabalhadoras e que não expusessem principalmente aqueles menos protegidos mas não foi isso que aconteceu o que aconteceu é que o governo que há muito tempo sabe que ia tomar essa medida não se preparou e mostrou-nos que trabalha no joelho que não se prepara que não estuda os dossiês não é normal não é normal não é normal você tirar um subsídio e aumentar 85% o preço do combustível da gasolina não é normal e os cartões que hoje se fala também não estavam preparados foi uma decisão do joelho por causa das reações de protesto cartões que não chegaram a maior parte do país a maior parte dos beneficiários o que mostra que toda esta medida foi muito mal preparada não é normal não é normal aumentar 85% um bem que está a causar aumento de outros bens e que está a trazer que os produtos da cesta básica comecem a aumentar todos os dias com a penalização de toda a gente não é normal e o nosso amo o nosso amo surpreendeu o país o nosso amo surpreendeu o povo o nosso amo surpreendeu também o mundo porque porque feito o aumento dos combustíveis foi no amo que primeiro vieram os protestos de forma corajosa de forma corajosa e nós aqui nesta tribuna temos a obrigação de recordar a quem não sabe que as manifestações são um direito constitucional as manifestações são um direito constitucional você não pode responder a tiro contra um cidadão que se manifesta não pode não pode não pode não pode não pode mesmo não pode mas nós vimos com muita coragem os taxistas nos culpapatas perante carros que eu vi a pisar motorizadas perfeitamente desnecessário não é assim que se educa a polícia não é assim estão a tirar a polícia contra o povo não está bem não está correto nós temos sido cuidadosos da nossa linguagem e eu queria que me acompanhassem nós temos tido o cuidado de dizer que têm usado a polícia contra o povo significa que atrás da polícia é que têm os responsáveis que têm instrumentalizado a polícia a disparar contra o seu povo é preciso parar com isso também a nossa polícia deve ser olhada e usada como uma polícia de ordem e segurança pública a nossa polícia deve ser amada deve ser respeitada não deve ser um instrumento de terror não pode não é para isso que a polícia existe não é para isso não é correto não está bem alguém não está a cumprir bem o seu papel e esse alguém é quem está sentado na cadeira do poder lá em cima na cadeira do poder a responsabilidade está lá no topo está lá em cima e nós não podemos nestas alturas ficar escondidos nos gabinetes não é para isso que a nossa missão está solicitada não é para isso nós no sábado tivemos uma reunião do comitê permanente e o presidente do partido pediu a um grupo de trabalho um grupo de quadros que fizessem um levantamento cuidadoso durante o mandato atual e o mandato anterior do presidente nas manifestações do país quantas pessoas foram assassinadas quantas caros companheiros o número que este grupo de trabalho me trouxe foi no mínimo 260 pessoas assassinadas nos últimos 5 anos Angola tem uma constituição democrática Angola diz que é um estado de direito democrático um estado de direito democrático que mata 260 cidadãos porque cumpriram a constituição isto está bem não está bem mas nós também temos que cumprir o nosso papel o grupo parlamentar que está aqui representado pelo seu presidente e vários deputados tem que cumprir bem o seu papel nós temos que melhorar o nosso papel em defesa da vida não podemos continuar a assistir a estas práticas não podemos aceitar num país que tem leis que tem uma constituição uma lei mãe que diz que protege o bem maior e o bem maior qual é? o bem maior qual é? a vida não podemos aceitar e é assim que numa hora como esta nós temos que fazer aqui uma pausa em memória daqueles angolanos que têm tombado por excesso e mau uso e mau utilização por ordens incorretas das forças de defesa e segurança e uma palavra de conforto e de carinho para as famílias que sofrem a perna dos seus entes o nosso conforto os nossos sentidos pesados o nosso lamento mas vamos virar a página deste comportamento os nossos heróis nunca serão esquecidos os nossos heróis nunca serão esquecidos contra as manobras do adversário o povo tem de ser defendido contra as manobras do adversário o povo tem de ser defendido continuamos nós ouvimos dizer que hoje no Namib ocorreram o mesmo tipo de protestos fazemos votos que não haja pernas de vida a lamentar fazemos votos que as autoridades deste país que entenderam considerar que têm a autoridade que têm a condição de governar esse país que parem o momento que ponham a mão na consciência e que comecem por cumprir as leis do país que sejam eles mesmo o exemplo primeiro de posicionamento cívico de respeito em relação ao seu próprio cidadão ao seu próprio povo e nesta sequência do aumento dos combustíveis infelizmente vimos violações que não ficam bem a quem está lá sentado na cadeira do poder o aumento dos combustíveis levou à demissão do ministro coordenador da pasta da economia das finanças o super ministro que decidia e aconselhava a presidência e coordenava as equipes económicas e sobre isso não temos nada a dizer mas já temos a dizer muito quanto a exoneração do governador do banco nacional de Angola há muito pouco tempo nós acompanhamos uma mudança na constituição e essa mudança trouxe também a mudança da lei relativa aos bancos ao Banco Nacional de Angola foi aprovada uma lei especial que não permite ao presidente da república exonerar o governador do banco de qualquer forma não permite o governador só pode ser retirado e isto felizmente não aconteceu se deixar de estar no meio do mundo dos vivos e felizmente não é isso que aconteceu ele só pode ser demitido se existirem circunstâncias de incompatibilidade das suas funções e não é isso que aconteceu ele só poderia ser substituído se ele se tivesse demitido e não foi isso que veio no comunicado que a presidência da república pôs cá fora a presidência da república pôs cá fora que tinha exonerado o governador do banco por conveniência de serviço o que representa uma violação à constituição e às leis vejam que nós temos a presidência da república a violar leis à luz do dia no nosso país isto é aceitável chamado à tradição duas horas depois apareceu um novo comunicado a dizer que o governador do banco tinha sido substituído porque se tinha auto-demitido bonito não é? é bonito então nós temos os órgãos do estado a mentirem ao país isto é bonito é assim que se ganha credibilidade para governar todo o país e isto tudo sem consequências quando se faz política com responsabilidade estes atos têm consequências totalmente estes atos pagam-se caro por eles politicamente mas no nosso país ainda não chegamos a esse nível de maturidade e deram posse ao governador do banco tirado em condições de violação da lei e nomeado para a função de coordenar a equipe econômica e aqui está um exemplo mais a juntar a tantos outros da ligeireza da irresponsabilidade da falta de preparação com que este governo não tem sabido governar este país infelizmente e nós temos o nosso desafio a UNITA ocupa uma posição na Assembleia Nacional onde temos um número de deputados que não é pequeno que não é o número de deputados que nós pensávamos que devíamos ter não foi para este número de deputados que nós trabalhamos trabalhamos para ter uma maioria e para sermos nós o governo deste país mas entendemos que devíamos participar na vida das instituições e trabalharmos melhor neste percurso que nos pode levar até 2027 e nós neste percurso até 2027 atualizamos os nossos programas e nós temos feito tudo mas temos mesmo feito tudo para melhorar o nosso desempenho para não frustrar a vossa expectativa para podermos ir de encontro aqueles que olham para nós e esperam resultados do nosso trabalho em benefício da melhoria dos níveis das suas vidas e por isso nós temos uma meta no curto imediato prazo a meta do poder local a meta das autarquias locais nós não vamos ter nós não vamos ter a Angola do desenvolvimento se nós continuarmos a deixar as autarquias locais na gaveta não vamos e não vale a pena fazer discursos bonitos como nós estamos a ouvir nos últimos tempos nos últimos tempos nós estamos a ouvir a partir principalmente do grupo parlamentar do partido do regime que são os campeões do diálogo são os campeões do diálogo não são? que são os campeões da inclusão social o partido do regime está a incluir os angolanos todos nos benefícios das riquezas do país isso é verdade não é? o partido do regime disse na sua última declaração política que é pelas autarquias locais que defenda a realização das autarquias locais vocês acreditam? quem é que impede a realização do poder local no nosso país? como é que se chama o partido que não quer autarquias locais? como é que se chama? oi são a voz do povo oi são a voz da verdade oi são a voz da verdade mas eu quero dizer aqui quero partilhar aqui que nós há um tempo que tínhamos instruído o grupo parlamentar da UNITA para aproximar o grupo parlamentar do MPLA e para tentar puxá-los para um consenso de realização do país então nós aproveitamos estes discursos para lhes dizer que muito bem nós vamos fazer de conta que é essa mesmo a vossa vontade e nós vamos nos sentar convosco e vamos pedir que os discursos sejam realizados na prática não fiquem apenas anunciados em vão e quem nos está a dizer hoje que é campeão do diálogo e da inclusão quem está hoje a dizer-nos que quer as autarquias então tem que fazer autarquias em 2024 autarquias locais em 2024 porque se a UNITA fosse o governo vocês todos sabem que nós tínhamos autarquias locais aí nós teríamos autarquias locais este ano e nós sabemos que essa forma de governação é uma forma de governação de proximidade traz respostas diferentes de fiscalização a quem governa traz um outro poder de governação complementar ao poder central tem muitos benefícios para o país e para a vida de cada angolano retardar as autarquias locais é uma traição angola é uma traição aos angolanos e nós estamos a ouvir da mesma boca que diz que quer fazer as autarquias estamos a ouvir revisão politico-administrativa é mentira ou é verdade estamos a ouvir angola com 581 municípios é mentira ou é verdade quem não quer fazer poder local em 164 municípios tem condição de fazer em 581 então o que é que este partido está a fazer convosco está-vos aí está-vos aí e o povo está-nos a dizer que está atento acabou o tempo de ter um povo adormecido é mentira ou é verdade é verdade o povo está maduro é verdade o povo sabe o que quer e o povo está exigente e nós só podemos incentivar-vos a participação a qualidade da nossa democracia só é alta se for uma democracia participativa entenderam bem democracia participativa em que cada cidadão participa fiscaliza o governante quando não está contente vem para a rua porque é um direito constitucional fiscaliza o poder mas eu tenho chamado a atenção para nós para dentro da nossa própria casa porque o povo que fiscaliza o poder hoje fiscaliza também a UNITA é mentira ou é verdade e por isso esta nossa UNITA tem que demonstrar trabalho realização capacidade de serviço iniciativa que vá que vá que vá contra o interesse do cidadão e é isso que nós temos procurado que todas as instituições do partido e muito em especial aquelas que dialogam de mais perto com a sociedade tenham um reconhecimento pelo seu desempenho em especial o seu grupo parlamentar grupo parlamentar este que tem tomado imensas iniciativas mas que tem que fazer sempre e sempre cada vez mais sempre e sempre cada vez mais na estrada sempre e sempre cada vez mais a fazer a diferença da iniciativa parlamentar na Assembleia Nacional um grupo parlamentar que tem que demonstrar que está próximo do seu povo que está sensível ao sofrimento do seu povo e que está lá para servir e não para se servir a si que é aquilo que nós temos vindo a assistir o sentido de serviço desapareceu dos governantes estão todos ricos a competir com os empresários e a ajudar a destruir o país e hoje nós estamos a ver o nosso Kwanza a ir contra a letra daquela música que está a dizer que o Kwanza está a ficar burro meus caros amigos quando nós tivemos as eleições vocês sabem qual era o valor de referência do Kwanza com dólar o valor de referência do Kwanza com euro qual era qual era na altura das eleições um euro valia cerca de 430 440 Kwanza's um dólar valia um pouco menos mas andava por aí 420 430 Kwanza's hoje mesmo quando vinha para aqui estava a ver o câmbio qualquer um de vocês meta só um dólar no seu telefone veja qual é o valor que sai está quase a oitocentos Kwanza's está quase a oitocentos vocês sabem o que isto significa significa que quem está a governar está a governar mal porque quando o Kwanza perdeu 50% do seu valor desde as eleições significa que os vossos salários perderam 50% do valor do salário e isto é a verdade total é a verdade que não deve ser escondida quem ganhava 30 mil só vale 15 mil quem ganhava 50 mil hoje só vale 25 mil sabem porquê Angola produz aquilo que consome aquilo que nós consumimos é produzido em Angola é comprado lá fora pago com dinheiro de quem com Kwanza's lá fora paga-se com Kwanza's então quando você é comerciante é empresário e tem que comprar as mercadorias mas quando o dólar vai o dobro em Kwanza's significa que aquilo que você comprava por 400 agora compra por 800 aquele indivíduo que dobrou o seu custo da mercadoria vai nos vender por metade do preço significa quando vocês forem comprar vão encontrar o preço duplicado com o mesmo vencimento vocês tiveram aumento dos salários não então vejam o país que nós temos depois das eleições foi um pequeno exemplo que eu aqui quis dar um pequeno exemplo prático para vocês saberem que das eleições até hoje o Kwanza ficou burro das eleições até hoje vale metade do seu preço ficou com um poder de compra diminuído mas os vossos salários também ficaram diminuídos os vossos salários hoje valem metade daquilo que valiam na altura das eleições é para isso que queremos um governo não é para isso não mas é isto que está a fazer este governo incapaz esta é a realidade indesmentível que nós todos devemos conhecer e por isso é que nós estamos a dizer poder local para potenciar a capacidade de realizar a nível local para ter melhor escola melhor estrada melhor saúde melhor segurança e fiscalizar o governante de perto mas essa é a meta do curto prazo nós internamente temos a meta do médio prazo 2025 temos o congresso da UNIT e nós nos habituamos a ter sempre congresso plural não temos medo da disputa plural não temos medo quem tem medo são aqueles que dizem que são muitos o partido dos muitos mas que quando vai para os congressos tem sempre só um candidato tem pouca vergonha tem pouca vergonha e nós na UNIT abastamos a muito a democracia a pluralidade democrática não é para toda a gente isso é só para os corajosos é só para quem tem coragem você saber que o teu mandato tem limites e você chega ao limite do mandato quem decide é o povo sem fraudes sem fraudes nos partidos também tem que ser assim você chega ao limite do teu mandato vai para o congresso e quem decide são os teus militantes e tem que decidir em democracia e em pluralidade e em 2025 o nosso mandato termina vamos ter o nosso congresso que será de certeza um congresso plural e transparente sem medo de ninguém mas o partido o partido tem um programa que não é do presidente é um programa do partido para servir o país e o programa do nosso partido é um programa que vai até 2027 mas vai até 2040 é porque nós temos uma visão de longo alcance para o país uma Angola de dignidade de modernidade de bem estar um país rico como o nosso não pode ser um país pobre como o que nós temos visitado as comunas que temos encontrado sem dinâmica econômica tristes tudo parado não é possível não é possível é assim que temos encontrado em todo lado visitamos o Bengo visitamos o Ije lá ao lado da fronteira municípios cheios de capacidade completamente sem nenhuma dinâmica as lojas todas fechadas não é normal isso não é possível não é assim que se desenvolve um país não é assim não é a comprar o voto e a alma do povo com o cuenda que se faz futuro em Angola não é não é assim e vocês sabem o que eu já ouvi vamos agarrar no dinheiro que tiramos do financiamento dos combustíveis vamos dar o cuenda para comprar a alma dos angolanos é isto que quer quem está lá sentado no poder não vos respeita e pensa que os angolanos são compráveis que não têm personalidade própria que empobrecem para depois te dar as molas é assim que vocês querem ser tratados? não pois bem quando vos derem o cuenda recebam mas não assinem cartão nenhum de partido nenhum não vendem consciências não se constrói futuro nenhum envergonhados porque venderam consciência por meia dúzia de tostões não é por aí não é mesmo por aí então nós dizíamos que temos o nosso programa atualizado divisão curta média 27 e longo alcance para uma Angola de dignidade e para 2027 estamos a correr estamos a correr estamos a corrigir estamos a fazer melhor a nossa organização interna e eu sei que aqui temos muitos militantes também temos muitos angolanos que nos estão a acompanhar que não são militantes da UNITA que vieram nos ouvir são bem-vindos sejam bem-vindos nós na UNITA não temos esse problema dos muros dos nossos interesses que se erguem separados dos muros dos interesses dos nossos vizinhos também angolanos nós não somos assim nós na UNITA o nosso bilhete de identidade é que devia dar a cidadania e não o cartão de eleitor muito menos o cartão do partido os muros partidários destroem o país e o país partidário impede o desenvolvimento do nosso país recusa direitos tira vidas tira vidas e esse estado partidário tem que ser combatido por nós todos por nós todos sem medo o tal estado partidário que faz com que aquilo que eu esteja aqui a dizer os angolanos não vão ouvir nas nossas televisões não vão ouvir nas nossas rádios não vão 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 e não é culpa dos jornalistas é culpa dos chefes é culpa dos chefes deles sem vergonha que para ir buscar um pãozinho a mais vendem as suas consciências e não servem o interesse do seu povo mas as redes sociais deixam-vos tristes porque já lá estamos estamos a ser transmitidos em direto pela televisão do povo hoje a televisão do povo é cada telefone que o povo tem na mão é mentira ou é verdade é verdade é assim que nós temos um desafio enorme para realizar país mas estamos a trabalhar para não frustrar mais aqueles que confiaram em nós porque temos a certeza e a noção de que há muita gente que confiou em nós e que queria que nós tivéssemos uma outra atitude pós-eleições mas nós sabemos que fizemos a melhor opção e temos estado a dialogar com todos aqueles que pensaram que fizemos mal para que nos entendam e para que caminhemos juntos para realizar a Angola dos nossos sonhos uma Angola melhor uma Angola possível assim caros cidadãos eu vou terminar eu vou terminar vou terminar eu vou ter que terminar porque o programa que me foi trazido tem outros números com outros passos e outras responsabilidades nós não ficamos apenas pela saudação quisemos partilhar e aquilo que nós partilhamos aqui representa o mais importante dos programas que nós vamos abraçar o mais importante companheiros foi aquilo que nós aqui citamos assim de nós para este maravilhoso povo em nome daqueles que nos acompanham participem nos próximos dias nos programas de auscultação e debate que vamos ter nos municípios estamos-vos a convidar de forma transversal participem porque de certeza absoluta quando regressarmos a Luanda vamos mais ricos porque vamos ser portadores melhores das vossas ansiedades das vossas expectativas das vossas vontades e nós quando voltarmos vamos de certeza absoluta estarmos melhor munidos para cumprir a missão institucional que abraçamos assim povo do Ambo muito obrigado pela vossa presença obrigada 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 obrigada